Fala galerinha que segue o canal Florento Estúdios Tudo bem com vocês? Tranquilo? Então mais um videozinho pra vocês Hoje eu vou fazer um instrumental de viola Chamado Pau Brasil Espero que vocês gostem Curto Não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito Ativar o sininho de notificação Pra receber todos os videos que a gente faz De vez em quando a gente está postando um conteúdo novo Um videozinho novo de viola Violão, cantando Alguma coisa relacionada A boa música Espero que vocês gostem Bora pro video então Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!